Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. O mundo dos games sempre nos mostrou o quão difícil seria nossa jornada em diversos momentos. Mas também nos ensinou que entre milhões de obstáculos existe algo lendário chamado recompensa. Por menor que fossem os inimigos, até os grandes chefes causadores de vários controles quebrados, a gente sabia que uma hora isso tinha que dar certo. E entre tantas histórias surpreendentes e quase impossíveis, descobrimos um poder brilhante, um poder chamado você mesmo. Descobrimos que independente de nossas escolhas, nós mesmos seríamos responsáveis pelos resultados causados. E nesse universo constante de grandes mudanças, vencemos diversos problemas que prometiam exterminar a população. E mesmo assim, controlamos os nossos instintos para que não houvesse resantados negativos. E no meio dessa história de jogatina, nos deparamos com um inimigo nunca visto antes. Inimigo esse cujo parece querer exterminar a população. Dentre tantas jornadas, eu já me deparei com gigantes, bruxos, monstros ferozes, assassinos implacáveis e diversos outros inimigos que ainda assolam o nosso universo. E agora não é diferente. Um vírus implacável está prestes a dizimar milhões de pessoas e causar uma grande perda. E entre tantos milhares e milhões, existem vidas cujo precisam de nossa ajuda de qualquer maneira. E no mundo dos games, a gente já aprendeu muito que um jogador sozinho alcança um objetivo, mas um time unido alcança a vitória iminente. E é nesse exato momento que eu convoco todos vocês que devemos nos unir, devemos nos fortalecer com persistência, garra e determinação contra esse que é um inimigo que por onde passa, tira muitas vidas. Portanto, soldados, preparem-se para a grande batalha. A batalha cujo vai salvar não só nossos ideais gamers, mas sim a salvação da raça humana na Terra. Seja você um agente, um corredor de rua, uma guerreira que luta por justiça ou até mesmo uma criança inocente. Chegou o momento de todos sermos super-heróis. Reúnam-se, preparem-se, sejam fortes. Sabemos que o inimigo é realmente grandioso, mas não esqueça, o mundo gamer sempre nos ensinou que no final o bem sempre prevalece. Grandes lendas dos games estão preparadas para chegar nas mãos de todos nós. Estão aguardando o tempo exato até que esse inimigo seja destruído, para que todos nós possamos nos encontrar. Não importa a plataforma, chegou a hora de nos unirmos com força total. Avante gamers, chegou o grande momento de uma união implacável que pode valer a vida de milhões. Ontem eu era apenas um, hoje somos 30 mil entre diversos milhões. Lembre-se, não é necessário que você fique forte para matar alguém, mas sim necessário que fique forte para protegermos uns aos outros. Lembre-se, não é necessário que você fique forte para matar alguém, mas sim necessário que você fique forte para matar alguém, mas sim necessário que você fique forte para matar alguém.